Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Num canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim E tocar o seu corpo é viajar no céu Vejar sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vim me amar, vim pra mim Vim me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim E tocar o seu corpo é viajar no céu Vejar sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Seu Marcos Mendes Eu também de Goiânia Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Obrigado.